Um conselheiro tutelar da cidade de Carmésia, no Vale do Aço, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, as vítimas de 14 anos confirmaram os abusos. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite pra você, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você, pra quem tá em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, a Polícia Civil detalhou o seguinte, que o suspeito aproveitava do contato que tinha com crianças e adolescentes e no campo de futebol da cidade cometia os abusos. Só que era o seguinte, ele alegava que tudo era uma brincadeira. Então, as vítimas confirmaram o abuso para a Polícia Civil, dizendo que várias vezes, que por várias vezes, o suspeito passou a mão nas partes íntimas delas. Após a denúncia, o homem foi afastado das funções pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E olha só, o delegado responsável pelo caso, Diogo Luna, disse o seguinte, abre aspas, É absolutamente rechaçável e criminalmente reprovável a conduta de qualquer pessoa que acredita poder tocar o corpo de outrem, ofendendo-lhe a privacidade em flagrante desrespeito aos direitos da personalidade. Fecha aspas. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Saulo. Aplausos 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 Obrigado.